É isso aí, já estamos de volta e agora chegou o grande momento, né? Você pode ser o Felizardo ou a Felizarda, né? Aqui não é o clube do Luluzinho, do Borinha não, da Luluzinha também, né? As mulheres também participam no esporte, ainda mais as mulheres de Joinville que são bonitas. E o pessoal lá da Churrascaria deve estar assistindo, aquele abraço para vocês aí que estão degustando aquela carne deliciosa ali agora, né? Chegou o grande momento e quem vai sortear é nada menos que ele mesmo, o Serginho, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos organizar o negócio aqui, ó. Eu vou jogar, tá? Ou você, de repente, prefere vir com a mão aqui? Será que se eu abrir todos esses papel aí não está todos eles Letícia e Luiz, não? Não, está só Luiz, eu não preciso dela, porque ela não come, só está o meu, tá? Depois eu vou abrir os papéis aí todos, pra mim. Vou jogar, pode ser? Pode, pode ser. Então tá, olha só, vamos lá, né? Eu vou, opa, caiu a papelada aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, ó, tem muito aqui, ó, ó, tá até apertado aqui, ó. Eu vou jogar e você escolhe o Felizardo aí, tá bom? Então vamos lá, um, dois, três e... Opa! Ó, papel pra todo lado aí. Vou fazer sujeira aqui no estúdio. É, posso falar o nome? Pode falar. Oi, isso. Joyce Madeira, Jardim de Rio. Telefone final 6850. Oi, só, Joyce. Já bem-vinda, Joyce. Joyce, ó, tá vendo? Você foi a Felizarda. Então você vai, ó, comer bem lá na Churidão da Brasa. E o Serginho vai estar te esperando lá, né? Então você escolhe aí, sábado, domingo, dia que você quiser comer lá. Você é a Felizarda, e mais uma vez lembrando, né, o endereço da churrascaria é na Procópio Gomes com a Inácio Bastos, né? Procópio Gomes com a Inácio Bastos, isso mesmo. Então esquina ali, e você é só ir lá, é só ir lá. E você que é torcedor do JEC, né, lembrando mais uma vez, é caminho, hein? É caminho pro estádio ali, já faz uma parada ali, já abastece pra ter energia pra torcer, porque o JEC vai ganhar amanhã, a gente tá na torcida aqui. E o caminho é esse. Serginho, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, quero convidar o pessoal de Juivile, região, né? Pagode, feijoada, caipira, venha conferir, todo mundo vai gostar. É, eu assino embaixo, né? Assino embaixo, quando a churrascaria. Eu já conheci antes. É o número um. O Luiz já faz volta, aí volta do UF, já. É, eu... Inclusive toda a equipe da produção almoça lá com a gente. Isso, então assim, todo mundo gostou, tá? Todo mundo elogia. E eu convido você. Gente, obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar ligado, é sintonizado com a gente. E amanhã, eu espero você meio-dia no Papo da Equibancada, né? Você sabe que o Papo da Equibancada é aquela retrospectiva da semana. E a gente se encontra lá. Agora, eu quero falar um negócio aqui. Eu senti um pouco triste que eu assisti a falta dela. Mas era por um outro projeto, né? Está deixando assim a nossa equipe. Mas eu espero que ela volte logo, né? Que ela volte logo por um outro projeto que ela tá indo. Mas, Letícia, boa sorte, sucesso. Vai fazer chorar aqui. É, as emoções. Mas assim, o mundo gira. Daqui a pouco você gira e tá de falta. É verdade, Luiz. Nossa, eu só tenho a agradecer a esse meu padrinho, esse moreno provocante que tá aqui todo dia do meu lado, o músico do esporte. Gente, muito obrigada sempre pela audiência e pelo carinho. Quero agradecer de coração. Um dia, quem sabe, eu volte. Estou com os projetinhos aí. Mas não esquece de mim que logo eu posso estar aqui de novo, né, Luiz? É verdade, é verdade. E você aqui, sempre, eternamente, será bem-vinda. É verdade. A gente se vê por aí, então. A gente se vê. E a gente se vê por aí também, gente. Um bom final de semana. E até algum dia. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri